Para encher a bobina, como que eu faço? Eu pego aqui, tem esses buraquinhos aqui dentro, que são justamente para a gente colocar a nossa linha e ela correr ali na máquina para o lugar certo, porque às vezes você encaixa a linha, roda ali no dedo e ela não vai para o lugar certo, né? Você encaixa e ela acaba rodando para o lugar errado e desenrola o que você já enrolou. Então, o que você faz? Passou aqui um pouquinho, segura, encaixa, isso aqui nessa máquina, tá? Na 1522, porque tem algumas que você precisa puxar aqui no volante para travar aqui a agulha, para ela não ficar batendo. Aqui você só arreda ela aqui para o lado direito, empurra para o lado direito, passa nesse tensor para garantir que a sua linha vai ficar bem esticada. Liguei e acelera. Segura aqui em cima e pode soltar. Se você quiser, você já vem e corta esse pedacinho aqui para não ficar enrolando junto. E ela vai encher até chegar no limite que não te atrapalha ali para costurar, que não vai embolar na caixa da bobina. Só ir acelerando que ela vai parar ali sozinha. Na hora que você ver que ela vai parar de rodar, aí você pode parar de encher. Dependendo da quantidade de linha que você for utilizar, não precisa encher tudo, né? Olha lá. Encheu. Pronto. Linha cheia. Para a passagem de linha aqui na máquina também é bem simples. Vou aproximar aqui, para você ver. Aqui, ó. Tirei aqui desse tensor, passa aqui pela frente, Desce, desce, sobe, passa aqui atrás, desce novamente. Aqui tem essa parte, aproximar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Que você vai passar aqui dentro, que é só segurar aqui com o dedo, com o outro você passa por dentro. Que você vai passar do lado direito, se você estiver utilizando uma agulha. Caso você esteja utilizando duas agulhas, você vai passar para a outra agulha, você vai passar aqui do lado esquerdo também. Aqui, ela possui essa alavanca, que é para passar a linha na agulha. Então, o que é que você vai fazer? Você vai girar o volante da máquina, aqui do lado direito, até chegar a sua agulha no ponto máximo. Chegou no ponto máximo, você vai abaixar. Isso aqui, ele gira para frente e para trás, tá vendo? Para trás, ele sobe. Se você girar aí para frente, ele trava. Você pega aqui a sua linha, que é a segura, e encosta aqui na agulha. Tá vendo? Só encostar aqui, ó. E girou para trás, passou. Que já passou a linha na sua agulha. Aqui, agora nós vamos colocar a linha aqui na caixa da bobina. Vou tirar a que estava, que está com a cinta. Eu vou colocar uma amarela, que agora eu vou trabalhar com a amarelinha. Pega ela, a posição correta da linha é essa daqui, ó. Ela vai rodar a favor, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Ela tem que rodar desse jeito. Ela vai rodar a favor dessa parte aqui, ó. De onde ela vai vir para cá, ó. Ela vai sair aqui. Aqui e vem para frente. Vai parar a sua linha aqui. Quando você precisa apertar, por exemplo, o ponto de cima está solto demais, você precisa ajustar, é aqui embaixo. Então, é aqui que você vai torcer com aquela chavinha de fenda para ajustar a tensão da linha em cima, tá? E se caso a linha de baixo, do avesso do tecido, estiver bamba demais, você vai ajustar é aqui em cima, olha. Nesses números, tá? Nesse seletor. Mas daqui já é para uma outra aula. Aqui eu vou encaixar. Sempre abre aqui a parte de trás. Para segurar. Encaixa. Esse encaixe vai encaixar aqui, olha. Bem nessa parte. Encaixou. Segura a sua linha aqui. Gira, dá uma volta aqui com o volante que ele vai puxar a sua linha aqui para cima. E aqui é só passar. Aqui, olha. Pronto. Aqui já corta o excesso aqui na lateral. Se caso você for trabalhar com quilt ou aplicação, você vai abaixar os dentes aqui da sua serrilha dessa forma. Isso aqui, levanta e abaixa. Nessa máquina aqui, você levanta e abaixa. Então, você abaixa e leva para a direita. Aqui já isolou os dentinhos da sua máquina para fazer o quilt livre. Então, fazer a aplicação, pregar botão, essas coisas. Aqui, desse jeito. Isolou o dentinho. Para voltar ao normal, você abaixa e puxa aqui para a esquerda. Olha lá. Só deu meia volta aqui com o volante e já voltou ao normal. Aqui a máquina já está pronta para costurar. Lembrando que quem quiser adquirir essa máquina aqui, essa aqui é a 1522PG. É a edição de aniversário da Janome. A edição de 100 anos, que é essa rosa. Tem ela de outras cores também. Mas a edição de aniversário é a 1522PG, que é a rosa e branca. Essa daqui, a edição limitada, já está no último lote. Adquirindo ela com o cupom de desconto do Canal da Rosa, você tem 5% de desconto. E ainda ganha brindes exclusivos, como a Eco Bag dos 100 anos e o dedal de porcelana. Então, você ganha esses brindes exclusivos e ainda tem o desconto. Só se você utilizar o cupom de desconto Canal da Rosa. É só digitar tudo junto lá no site da Janome. O site é www.janome.com.br. E o cupom de desconto é Canal da Rosa. É só digitar em minúsculo tudo juntinho, que você já vai aplicar lá o seu desconto. Não esquece de escolher a voltagem correta, 60 e 10 ou 220, porque ela não é bivolt, tá? Que assim você já garante a sua máquina para você fazer o uso correto dela. Aqui ela possui os 22 pontos diferentes.